Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartuz de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre viajar e economizar. De que forma, Leandro, eu vou explicar para vocês. E é sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Gente, vocês se lembram que eu viajei para Nova York agora pela segunda vez, né? E eu sempre falo para vocês que eu economizo muito, muito, muito viajando e eu quero mostrar algumas notas para vocês. Então lá em Nova York, por exemplo, para vocês ficarem cientes de como foi, eu cheguei lá no metrô, temos um vídeo mostrando para vocês como que faz para conseguir pegar esse metrocard. Esse metrocard aqui, você pode pagar tanto ele no cartão de crédito, no débito, ou usar os seus próprios cartões com a tecnologia por aproximação. Dependendo do seu cartão de crédito, vai cobrar o IOF, o spread e o dólar do momento, no caso turismo ou comercial, dependendo do emissor do seu cartão. Se você tem um cartão americano, no caso o American Express, dos bancos de lá, então no caso você evita essas taxas. Então o ideal é chegar lá, se o seu cartão não tem tantos benefícios assim com taxas internacionais, o melhor é comprar um cartão como esse daqui, o MetroCard. E aí você pode pagar ele tanto, comprar ele por duas horas, comprar ele por semana, tá? Mensal, você escolhe então a forma de você usar o seu MetroCard. Eu comprei em alguns momentos, single ride, eu comprei ele por horas, né? Porque eu não estava usando tanto o metrô assim, estava muito próximo e bem localizado quando eu me hospedei lá no hotel em Nova York. Eu comprei um chip, esse chip eu comprei ele para sete dias e limitado. Por que eu fiz isso? Apesar de termos o cartão do Elo, o chip de viagem, para fazer live não dá. Então eu tive que comprar um chip de lá, esse chip que eu paguei 49 dólares, mas ele tem ele por 60 dólares, onde você pode transferir para dois celulares. Você pode usar simultâneo dois aparelhos aí, compartilhando os dados com o T-Mobile. Então esse chip aqui também é muito bom, já vai te dando possibilidades aí de economizar lá em Nova York, no caso eu, quando eu fui para lá, tá? Aí eu quero mostrar para vocês as notinhas dos restaurantes que eu estive. Lembrando que aqui eu vou estar mostrando para vocês que são duas pessoas, então sempre aqui você divide por dois. Tudo que eu mostrar aqui divide por dois, tá? E eu vou mostrar o total e já vou falar a minha parte, quanto que eu gastei, tá? Apesar da nota vocês vão ver 19, 30 dólares, é sempre por dois. Então foi o valor que eu gastei. Bem, olhando aqui na Oliver Garden, esse restaurante aqui, eu fui eu, o Emeric, a família dele, o Bruno lá e tal, e esse valor eu gastei R$168,10, tá? No Oliver Garden. Esse restaurante eu paguei com a América Express. Então, neste caso aqui, com o cartão que eu paguei a América Express, vocês estão vendo aqui, eu tive o retorno do Bonvoy, no caso, saiu de graça este valor aqui, R$168,10 com taxas, já ganhei de volta pelo Bonvoy, tá? Ganhei R$210,00 de volta, eu vou mostrar para vocês. Aqui no Market, eu gastei R$12,27, então você divide por dois, foi o valor que eu gastei nesse Market, tá? Aqui no Hanover, R$32,28 por dois, então, foi o valor que eu gastei também, tá? É M&M, depois eu quero deixar o M&M por último, para explicar para vocês. Aqui no Mexican Grill, eu gastei R$29,51 dividido por dois, tá? Nuts, eu gastei R$9,40, tá? Aqui, aqui foi a garagem, se eu não me engano, foi o veículo que a gente foi com o Emerick, e eu acabei pagando o estacionamento, deu R$21,00, tá? Nesse shopping aqui, eu gastei R$16,37. Alguns eu paguei com a América Express e alguns com débito, tá? Hudson, eu gastei R$18,00. E na Tribeca, eu gastei R$16,14. Essas foram as notinhas de gastos que eu tive em Nova York, tá? Para vocês saberem aí. Bem, por que eu quis deixar o M&M por fim? O M&M deixei por fim, eu gastei R$83,00, R$83,00 já com as taxas, tá? Por que, gente, por que eu gastei R$83,00 no M&M? Bem, no hotel, eu comprei com milhas. Então, o hotel foi pago com milhas, eu não tive custo nenhum em dinheiro. A minha viagem foi com milhas. Então, eu peguei pela America Airlines a ida direta, executiva, e a volta também pela avianca executiva. Não paguei avião, não tive custo com avião, não tive custo com hospedagem. Só para que vocês entendam, só de hotel, você gastaria ali mais ou menos uns R$4,00. Só de avião executiva, R$14,00. Então, assim, eu economizei R$14,00 de executiva, mais hotel, praticamente R$18,00, peguei o metrô, para não pagar Uber, o metrô mais barato, e comprei o chip para fazer as lives e gravar vídeos e tudo mais. Então, só aqui, você pode falar que eu peguei por R$2,00, R$60,00, R$1,00, R$60,00, mas eu não me lembro exatamente o valor do metrô, acho que é R$2,00, R$1,00. Então, também economizei com o metrô e economizei com o celular, porque eu nem usei meu aparelho lá, pós-pago que eu tenho. Então, você falando que eu viajei com o executivo, fiquei em um hotel. O hotel não é primo, tá? O hotel não é aquele... não, eu fiquei no Wynn, né? Não é aquela nossa, Holiday Inn. O que aquela maravilha de hotel luxuoso do Bonvoy? Não fiquei, não, nem nas redes de hotéis de luxo do Hilton, não. Em um hotel simples e que as milhas foram suficientes para me pagar a hospedagem. Com o café da manhã. Economizei com o voo, economizei com o hotel, economizei com o translado em Nova York, chip, né? E eu gastava com o quê? Com o almoço, quando tinha fome à tarde, um lanche da tarde, e janta, né? R$210,00 eu recebi de volta do America Express Bonvoy. Então, desse montante que eu mostrei para vocês, eu economizei R$210,00 de volta, porque eu tinha o cartão America Express. Usando ele lá, ganhava de volta na conta da fatura, vou mostrar para vocês. E eu fui na MM e gastei esse valor, por quê? Poxa, eu economizei bastante, né? Principalmente com os dois mais pesados, que é hotel e avião. Café da manhã no hotel, já economizava o café da manhã. E sobrava o almoço e a janta. Tivemos um encontro lá com o America, jantar na casa dele. Então, economizamos também. Então, vamos tirar o America de fora, que é um membro do canal, e vamos colocar que ele não estivesse lá. Da mesma forma, esses são os valores que eu estava gastando em Nova York. Conheci tudo, né? Aqui eu não estou colocando para vocês os preços de passeio, mas, só para que vocês entendam, você vai lá no Madame Tussauds, ou no museu de cera, você vai gastar ali 50 dólares. Você vai no reservatório e você vai gastar mais 50 dólares. Então, assim, fica entre 40, 50, 70 dólares os passeios para conhecer museu, teatro, entre outros eventos turísticos de Nova York. Então, vocês sabendo comprar a passagem barata, comprando o hotel, só esses dois já te economiza muito. Ah, Leandro, mas eu não ia de executivo, eu ia de econômica. A mesma coisa. A econômica, quando eu comprei, estava 49 mil milhas. Então, você compra com milhas a passagem aérea, ida e volta. O hotel, você quer pegar um pouquinho mais barato, tem hotel lá de 80 dólares, você vai encontrar, vai. Mas, lá em Nova York, é caro. Hotel, alimentação, é caro. Se você falar assim, não tem como apertar um pouquinho mais? Tem. Tem, porque quando você vai viajar, geralmente no aeroporto, você vai gastar para jantar no aeroporto, almoçar no aeroporto. Tendo os cartões adequados, você vai entrar em sala VIP de graça, vai comer, beber de graça, sem pagar nenhum centavo. Se o seu cartão não tem anuidade, e você tem todos esses benefícios, você já está economizando a anuidade do cartão do ano, mais os custos de se alimentar em sala VIP. Eu quero mostrar uma continha básica para vocês aqui. Então, vamos dizer que você, no almoço e janta, vai gastar aí entre 16 a 20 dólares. Então, eu vou jogar para cima. 20 dólares vezes 2. Então, seria 40 dólares por dia. 40 dólares por dia. 40 vezes 6 dias que eu fiquei, 240 dólares. Só de alimentação, 240 dólares. Vamos colocar o dólar assim. Então, seria 1.200 reais de alimentação que eu gastei em Nova York. Vocês viram que eu fui ainda no Olive Garden. Então, eu vou aumentar um pouquinho. Eu vou colocar 25 dólares por dia para poder não dizer que está tão baixo. 25 dólares vezes 2, daria 50 dólares. Vezes 6, daria 300 dólares. 300 dólares vezes 5, daria 1.500 reais. Vamos chutar que você tiraria para poder se alimentar em Nova York, extravagar um pouquinho, né? 2.000 reais. Então, você teria aí como uma margem de 2.000 reais para poder alimentar em Nova York durante esse período que eu fiquei. Aí tem os passeios. Vamos dizer que você vai lá para a estátua, você vai lá também para o Museu de Cera, 11 de setembro, você vai lá para conhecer a Times Square. Agora, vamos dizer que você vai gastar mais 50 dólares em cada passeio que você vai, né? Então, 50 vezes, vamos pegar 5 passeios? 250 dólares mais 300 dólares, são 550 dólares que você já gastou. E tem um monte de eventos lá gratuitos que você pode conhecer em Nova York também, só passando para falar, estive aqui, tirar uma foto e tudo mais. Isso dependendo da condição de cada um, tá? Aqui eu estou colocando um valor limite para você economizar, não se endividar, tá? Então, de avião, já economizamos. Então, nós temos aí passagens aéreas econômicas, 2.500, em média, para Nova York. Então, de econômica aí, 5.000 reais você estaria gastando. Você não gastando 5.000 reais, você estaria economizando, então, com as milhas que você já tem. E 5.000 aí você já tira fora. E um hotel, mais ou menos aí, 80 dólares por dia. Vamos pegar aqui, vezes 6, 480, vezes 5, daria 2.400 reais, tá? Coloquei uma margem de hotel barato aí, mas geralmente está 120, 130 dólares aí o hotel, tá? Mas tudo bem, você encontrou aí um hotel por 2.500 reais e mais 2.000 de alimentação. Então, você economizou o hotel com milhas e economizou o avião com milhas. Então, só aí você já economizou 8.000 reais na econômica em um hotel bom, tá? E de alimentação, você gastou 2.000 reais e gastaria mais, pode dizer, 2.500 de passeio, se você achar assim interessante, tá? Total, se você levar 5.000 para Nova York já economizando o hotel e economizando o avião, você estaria muito bem servido lá em Nova York durante esse período que eu mostrei para vocês. 1.000 dólares dá para você fazer alimentação legal, talvez um cafezinho da manhã, que eu não coloquei aqui porque o hotel já estava dando, né? Então, café da manhã, almoço e janta, mas aqui no meu caso, almoço e janta e tirando o hotel e o avião, tá? Sala VIP, você vai viajar, sala VIP você come, bebe de graça, então economiza no aeroporto a sua alimentação, né? Dependendo do avião, você vai ter uma alimentação legal também ou não, dependendo do voo que você fizer. E de Nova York para cá, também salas VIPs na volta, você se alimenta bem aí. Nas salas VIPs tem muitas salas VIPs lá, dependendo do dia e o horário que você vai, vai encontrar aberta muitas salas VIPs. E dependendo do horário como eu fui na volta, no horário da noite, todas as salas fechadas, né? Porque o meu voo não me dava, eu vim de avianca e não me dava acesso pela Delta, né? A Delta teria que ficar voando Delta ou tendo um cartão da Delta e eu não tinha. Então, acabei ficando sem salas VIP, tive que gastar lá e gastei caro. Então, gente, mais ou menos seria este o roteiro que vocês fariam para poder economizar voando Nova York. Se você for para outros países, é a mesma coisa. Você tem que fazer uma margem de segurança de quanto que você vai gastar. Você se planeja quanto que vai gastar, quanto que você pode economizar nessas viagens. E quanto mais você economizar, melhor. Por exemplo, o cartão TudoAzul, Visa e Infint, ele dá para você, se você atingir a pontuação de 50 mil pontos, você ganha duas diárias de veículo grátis, aluguel pela Unidas. Então, o transfer da minha casa para o aeroporto é de graça. E do aeroporto de volta, minha casa é de graça também. Então, você economiza um transfer. Economiza a alimentação no aeroporto. Já ganhou muito dinheiro aí. Então, tendo os cartões condizentes com aquilo que você precisa, acaba sendo muito vantajoso. Então, só para que você entenda, um cartão com anuidade de R$1.200 por ano, você não paga anuidade por ter os benefícios do cartão, por exemplo, da XP, entre outros cartões que não têm anuidade, do Inter, você já economizou R$1.200 por ano. Só de você entrar na sala livre, você, sua esposa, seus filhos, estou colocando quatro pessoas aí, são R$27 a R$32 por acesso. Você tem sala livre de graça, não paga nada, economizou isso também. Então, estou colocando R$27 vezes quatro com a família, ou R$108 vezes cinco, R$540. Mais R$1.200 de cartão, só aí você economizou R$1.740 numa viagem que você fez para viajar fora do Brasil. Então, só aí já são R$1.740 de economia. Quando você volta, você vai de novo na sala VIP. Então, tem mais aí R$108 de volta. Mais ou menos R$600 aí de economia de novo. Então, mais R$600. Só aí são R$2.340. Gente, isso daqui é um benefício. É um benefício. Comprou passagem com o cartão, já tem o seguro pago. Então, outro benefício que você vai economizar aí, dependendo de quantas pessoas for com você para viajar fora do Brasil, seguro de viagem. Entre outros benefícios que o cartão vai te dar, dependendo da modalidade do cartão. E, com as milhas, você ganhou usando o cartão no cotidiano, no dia a dia. Ou seja, você não fez esforço nenhum para ganhar essas milhas que você viajou. Eu já expliquei várias vezes aqui como que faz. E aí você, então, tem milhas, tem pontos, viaja, paga o hotel com milhas, paga o voo com milhas, e viaja tranquilo. Quando volta, você não se assusta com a fatura do cartão de crédito. Fui no M&M por quê? Porque economizei bastante. Então, tem aquela margem de segurança que você tem para gastar, economizar e aproveitar também a viagem para não ficar tão engessado, né? Ah, não pode fazer isso, não pode... Não. Fica uma viagem chata. Então, para evitar esse tipo de coisa, você se planeja, né? Quanto que eu vou gastar de alimentação nesses seis dias? Quanto que eu vou gastar de hotel? Quanto que eu vou gastar de avião? E o que eu posso economizar com tudo isso? Você coloca no papel. Salavique, de graça. Alimentação, em aeroportos, de graça. Hospedagem, milhas, grátis. Voo, milhas, grátis. Sobra o quê? Passeios. Passeios também você pode comprar com milhas, tá? Então, você vai viajar para algum lugar que o turismo aí é forte, geralmente as milhas do Shopping Smile, Latam, Azul, também compram o pacote. Por exemplo, você pode ir para a Disney, o Parque da Universal, com pontos Smiles, né? Então, você pode ir lá na Smiles e procurar pontos Smiles na Universal e pagar o passeio de graça com milhas. Dependendo de onde você for, você compra até o pacote de benefícios com milhas, tá? Então, acaba sendo vantajoso também, dependendo de para onde você vai. Vale muito a pena trocar milhas por benefícios também, no caso, ou milhas ou pontos pelo passeio. Então, tem isso nos shoppings dos parceiros dos cartões também, tá? Então, vale muito a pena acompanhar e verificar se realmente na hora de fechar o pacote está um preço bom para você economizar também e não perder suas milhas apenas trocando por poucos pontos pelo benefício. Às vezes, vale mais para você pagar em dinheiro do que trocar as milhas. E dependendo da promoção, vale a pena as milhas também. Então, existem várias opções para você viajar, economizar e curtir uma viagem legal. Gostou, curtiu? Comenta aqui embaixo do vídeo. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Bom, para o abraço, então. Abraço de hoje vai para o meu amigo Godofredo. Um grande abraço. Jean Leal, um grande abraço. Samuel Paulo, um grande abraço. Victor, Carla, um grande abraço. Sandro Mota, um grande abraço para você também. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus.